Hei, amigos! Aqui quem fala o Goodenauti trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, estou trazendo aqui mais um game diferente no canal e muito estranho, galera. Realmente, Strange Things. É um jogo que você está em um lugar e você precisa buscar evidências, porque uma de nossas amigas acabou desaparecendo e dentro dessas evidências nós temos que fazer mais algumas coisas. E no mapa tem algumas aberrações, pessoas possuídas e temos que fugir delas. Toma muito cuidado. Então, é um jogo um pouco complicado de entender, mas que é, acredito eu, de terror. Então, é muito legal, galera. Tive a participação da Baby, a fan Baby, uma pessoa que já apareceu aqui no canal e vocês curtiram muito. Então, vou contar com o like de vocês e, se vocês vão querer mais episódios, contem depois que assistirem o vídeo, deixem aí nos comentários, beleza? Então, bora pro vídeo e cuidado com o monstro. Bom, a gente vai ter que roubar a evidência em uma mochila. Vamos, bora. Vamos nessa, Baby. Ai, pior que a gente não tinha nenhuma caixa. Tem, tem uma caixa ali dentro, aí. Tu pegou coisa já? Peguei, peguei uma flashbang e só... Eu peguei flashbang e bateria. O que eu tenho com bateria? Ixi, será que... Deve ser... É, celular, será? Não, o celular, ele... Já tem a bateria dele, né? Então, onde é que a gente vai, Jesus? Você tá escutando esse barulho? Eu tô. Maria. Bom, vamos... Aqui, ó. Ih, tem um cara aqui. Eu vou pegar. Cuidado. Esse é o que a gente... Não, isso não enxerga, né? Peraí, eu vou pegar ele. Beleza. Eita, ele... Ele percebeu. Não! Ué, mas... Eu pego. Calma aí. Faz barulho, faz barulho. Boa. Toma. Boa, boa. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? É. Fica de boa aí. Fica aí quietinha aí. Nossa, a Baby tá arregaçando o cara. Fiquei com raiva. Dá pra botar ele aqui na... Bota ele aqui, ó. Não consigo pegar ele. Não dá? Não. Só consigo segurar ele. Eu acho que ele só vai ficar um tempo assim. Então vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui. Vai voltar nervoso. Cadê os migos? Os migos tão lá, ó. Nossa, mas é um labirinto, né, meu? Nossa, é muito... Tem muita árvore, não dá pra enxergar direito. Verdade. Aqui faz barulho. Não sei esses negócios aí. Que saco. Eles fazem muito barulho. Eu vou subir a casa. Como é que tu subiu a casa? Eu subi pelo telhadinho aí do... Tá, eu já entrei aqui. Deixa eu ver. Ah, achei a parte subterrânea. Já achou? Ai, não. Achei a garagem, caramba. E tipo, eu li. Deus que me livre. Tô vazando. Hum, vamos ver. Tá, tá aqui a parte subterrânea, eu acho. Tá aqui. Será? Bora. Aí, tá aí. Vamos descer, então. Nossa, toda casa tem isso, né? É super normal. Eu tô achando que realmente todas as casas têm isso, de... É, então. Acho que tu pode entrar por qualquer uma. E tá tendo algo muito misterioso, galera. Aqui a gente... Bom. Ah, aqui, ó. Tem uma mochila a setenta e poucos metros. É, é onde a gente tem que pegar a evidência. Roubar a evidência, né? Bora. Bom, tem um elevador aqui. Vamos abrir aqui. Acho que a gente tem que pegar o elevador, né? Isso. Vamos descendo. Ok. Acho que a gente vai ficar na altura da... É, estamos na altura da mochila. Perfeito. E a galera tá aqui, será? O cara... Não, tá lá em cima o outro. Ele tá lá em cima, mas eu acho que ele tá próximo. Ih, cuida, 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 cuida. Eita. E agora? Eu acho que dá pra gente passar correndo. Vambora. Tá. Ok. Eu quero muito saber pra que serve isso, mas eu acho, baby, que isso daí, ele tipo, atordou o barulho pro monstro. Eita, meu Deus do céu. Tem um cara ali. Olha lá. Ah, ele é o cara que enxerga. É. Ele é o cara que enxerga. Ele vai pegar pelas costas. Exatamente. Só que não pode ficar na luz. O serpente só tá aqui em cima. Ah, ele tá... Olha só. Vamos subir a escada e vamos ficar com ele, então. Mas é só pegar esse cara aí, eu acho. É que se a gente faz barulho, o bicho... Ai, não sei. Bom. Ó, eu tô aqui. É, o cara não tá ouvindo. Ah, ele ouviu. Eita, meu Deus do céu. Eu quero pegar ele pelas costas. Toma. Usa o tranquilizante. Na cabeça dele, beleza. Peguei, peguei o negócio dele. Peguei a... Ele tava com ele. Ok. Ó, o cara tá descendo. Ai. Ai, tem um ali. Cuida ali. Esse negócio faz muito barulho. Ele é um alarme pros monstros, baby. É. Cuida aí, cuida aí. Tem cara aí. Ih, vai pegar ele. Ah, não, é tu. É o Migo. Um, vamos correndo. O que ele fez, meu Deus? Vamos, vamos vazar. O que tem essa tocha aqui, ó? Ali, ó. Não, tem que ir ali, tem que ir ali, eu acho. É, ó. Find the first fire. Tem que achar o primeiro fogo. É aí mesmo. Ok. E o Migo tá perdido. Peguei, peguei. Achou, achou? Achei. Que isso? Que estranho. Tem que botar... Cuida, 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 cuida. Caralho, tu tá... Mas ele não tá me vendo ainda. Ele tá só... Tem que colocar o fogo no container. Que container, Jesus Cristo. O drone tá vendo você, baby. Caramba, peraí que deu ruim. Onde que sobe a escada? Aqui. Aí na frente, aí na frente. Nossa. Corre, corre, corre. Mas eu não sei onde é que... Ah, tá pra cima aqui, ó. Você tá até poucos metros. Beleza. Aqui dá pra correr, aqui dá pra correr. Bora, bora, vamos. Gente, é bonitinho isso aqui, olha. É muito bonito. E é uma referência muito grande esse swordfish, esse jogo. É. Aqui eu quero uma flashbang, pega aí, eu já tenho. Só que tem muita coisa que não tá nada a ver. Esses caras aí que não enxergam que... Tá uma loucura esse jogo, galera. Ah, olha só, eu tô sem... Oh, o cara tá aqui. Oh, o cara tá suspeitando. Vai lá, baby, agarra nele. Toma, palaço. Tá pensando o quê? Boa, baby. Tá pensando o quê? Oh, cuidado com a sua energia, viu? É que eu não tenho mais o taser pra dar nele. Tô triste. É você. Ah, acho que era por isso as pilhas. Eu não tenho mais, eu só tenho flashbang agora. Eu vou aqui por cima do... Beleza, eu soube aqui também. Tô subindo aqui. A barulheira. A barulheira, a barulheira. Ai, que deu ruim. Ai, 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 caramba. Caramba. Tá vindo pra mim, tá vindo pra mim. Me solta. Eu tô correndo, talvez a morra. O bicho, o bicho tá vindo. Isso é ruim. É, tá. Meu Deus. Cuidado que tem um cara aí, cuidado que tem um cara aqui do céu. Ai, eu soube. Onde é que vocês tão indo? Ah, é pra lá. O cara tá aqui, o cara que enxerga tá aí. Tem o que enxerga na tua cabeça. Ai. É. O que aconteceu? Me solta. Ai, corre. Eu não consigo correr. Corre. Vem, eu vou jogar um negócio aí. Me solta. Joga o negócio aí. Nossa. Ai, eu vou. Ai, vem, 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 vem. Eu tenho que pegar o negócio. Deixa, deixa um pouco o poder. Vem, vem, vem. Corre, corre, corre. Eu vou jogar outro. Eu vou jogar outro, tá? Eu vou jogar outro. Ai, achei que tá vindo atrás de mim. Ai, eu vou morrer. Não, eu vou. Não, eles só me pegaram. Vai ter um lixo aqui do lado. Não, mas a forma tá vindo atrás de mim. Meu Deus. O que que tá acontecendo? O jogo tá... Eu não sei o que tá acontecendo. Tá uma loucura. Eu tenho que correr porque a forma tá vindo atrás de mim. Ah, velho. Eu tô cansada. Caramba, vascou. Meu Deus. Os bichos não me deixam. É muito bicho. Ai, caramba. A forma, caramba. Tá, deixa eu ver se eu consigo vasculhar. Ele tá me levando pro lixo. É, tu pode agarrar alguma coisa pra bater nele daí. Ok, mas eu preciso pegar... A forma não me larga. Tá. A forma me largou, eu acho. Tá, tu foi pego, é isso? É isso. Não, a forma tá atrás de ti. Tá atrás de mim, né? Tá. Eu não consigo sair daquela... Esquece isso, esquece isso que eu pego o negócio. A forma me pegou. Credo? Pegou? Tá. Eu tô com... Eu tô com a pena... Eu tô um pouco possuído. Tô fora de mim. É, a forma tá vindo atrás de mim agora. Lascou. Eu tô... Jesus Cristo. É você que tá com o drone? Não. Não? Eu tô só correndo. Ok, cuidado. Porque a gente precisa daquele negócio, mas eu não consigo sair dali, porque quando eu corria, o bicho já... Outro me pegava, ficava um... Sim. É que tem uma galera ali. E é por isso que você não gosta de fazer... Eu tô sem teaser, eu tô sem nada. Barulheira. Tá, eu tinha um flashbang que eu gastei, mas eu segui os caras e os caras... Pera, isso vem pra mim. Isso, 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 isso. Não, um godenote. Ah, a forma tá atrás de mim. Pera aí, eu vou ter que correr pra longe. Ok. É, tem um drone ali. É o drone do amigo, eu acho. Não sei o que ele tá fazendo. Sobe os telhados. Pegou. Não, me pegou. Boa. Ai, eu tô machucada, caramba. Corre, baby. Eu acredito que você... É que eu tô sem fôlego. Eu acho que o cara vai me salvar aqui, o Pencil. É, porque eu tô lascada. Então, isso que aconteceu comigo, esses caras aí ficaram... Mas você vai conseguir. Ai, boa, boa. Pararam de seguir, baby. Vai. Pararam? Olha só, porcureira. Calma, é que é a forma tá atrás de mim. Tá, esse jogo você tem que ser muito stealth, galera. Tem. Tá, o carinha vai vir pra me salvar. E é isso que acontece. A minha mente já não é mais minha, né? E uma pessoa... Um amigo tem que me salvar. E é o que ele vai fazer. Só que ele fica fugindo, o meu personagem. Tem vida própria. É, ele fica fazendo o que... Todo mundo não quer que ele faça. Ok, ok. Meu Deus. Tem uns negócios que a gente não pode pisar no chão. Ok. O bicho tá... É um negócio... Ai, cara. Cuidado, cuidado. Tá. Tem que evitar a luz. Evita a luz, porque tem muito desses... Sim, a luz revela muito. Tá, eu acho que eu vou deixar... Eu tô chegando perto de ti. Ai, que susto! O cara que me enxerga... Ai, o cara que me enxerga me pegou, meu. Nossa, que susto. Tá, mas eu acho que ele vai me puxar... A forma tá vindo correndo atrás de mim, Jesus Cristo. Ah, tem um lixo aqui do lado. Eu tô perto de ti. Kazan! Ai, que caramba! A forma não me larga! Que me soltada! É, esse jogo aqui tá precisando pegar, pega. Nossa! Me solta. Ai, a tocha tá ali. Ah, o bom é que sempre tem um lixo aqui do lado. Ah, ok, bugou. Eu estou assim... Meu Deus do céu! Calma, calma. Toma essa bomba aí. Toma essa outra bomba. Eu tô indo pegar a tocha. Tô pertinho aqui. Se a forma não vai me pegar antes, né? Que tá complicado. Nossa, tá muito difícil. Tá muito difícil. Acho que o cara colocou no... No... Extreme Riot... Onde ele vai? Eles... Tá. Eu peguei a tocha. Onde é que eu tenho que levar pra lá? Eu vou levar lá. Cadê? Deixa eu aventar a forma. O que é isso? Opa. Meu Deus, eu tô escutando umas vozes aqui. Ai, a forma tá correndo atrás de mim. Eu vejo ela... Ok. Vamos na calma. Tem que ir na calma aqui, galera. O negócio tá insano. Tem uma caixa ali que talvez tenha algum item pra me curar. Não tem nada aqui. Eu não sei aonde eu tenho que levar essa tocha. Você tem que levar no container. Não apareceu nada? Sim, tá aqui, ó. Tá perto de mim. Só que o problema é que... A forma tá perto de mim. Que saco! Essa forma é muito chata. Nossa, muito chata. Quando a gente consegue fazer as coisas, vem a forma atrás. Exatamente. Ela tá muito... Tá marcando que eu tô monstro antes? Tá. É, então ela não tá saindo de... É por achar... Não sei. Tá, tô fazendo um parkour aqui. A forma tá em mim. Fila da mãe. Fila... Não, me pegou, me pegou. A forma me pegou. Pegou? Mas a tocha tá do lado do lugar, onde tem que colocar. Tá. Eu e o cara estamos aqui esperando uma oportunidade. Ai, eu não acredito que tinha que botar dentro daquele negócio. E eu entrei na casa, eu fui fazer o mais... O que que você... Ai, o cara tá mostrando, cuida. Não fica muito perto dele. Tá. Mostrando procurado. É isso. Deixa eu ver. Será que eu consigo ver o... Tá vendo onde eu tô? É lá que tá a tocha, lá. Meu Deus. Tem uma caixa bem aqui, mas tem um cara aqui também. Nós, maker. Fica eu te cuidando, né? Tô te cuidando. Isso daqui é berimbinhas. As berimbinhas, ok. Boa, boa. O problema é aqui, ó. Nossa, esse parkour? Ok. Agacha é pelo cantinho esquerdo, é. Olha eu lá, bem doida. Ok, o cara tá passando do meu lado aqui. Eu não tenho força. Eu não tenho força pra atordoar ele. Olha como que tá a minha vida, Buzz. Tá muito feia. Ok. Tem que andar agachado o máximo de tempo aqui, porque o negócio tá tenso, galera. Não se preocupa com a forma que ela tá atrás do outro cara. Ah. Só que se eu correr aqui, ó. Não tá vendo o negócio? Tá aqui no chão, na tua frente, ó. Tô vendo. E eu acho que tem que enfiar nesse negócio da esquerda ali, ó. Não é? É isso mesmo. Nossa, não acredito. Eu fiz o mais difícil. Eu entrei dentro da casa. Coloquei. Agora eu vou salvar a Baby. Vai ter um telefone tocando. Boa. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Vem aqui. Olha, eu saí correndo. Sai desse corpo, porque esse corpo é da Baby. Acorde. Ai. Acordei. Boa. Boa, boa. Boa. A saída tá aqui embaixo, Baby. Vamos lá. Dá pra ir correndo agora. Aqui embaixo é onde? Aqui na caverna, aqui, ó. No... Poucos metros. Tá. E o Migo? O Migo tá lascado lá. Eu não sei o que o Migo tá fazendo lá, mas eu... Ele tá no telhado. Ai, nossa, vida. Bora, vamos. Tô chegando. Me curando. Eu acho que a forma tá atrás dele, por isso que ele... Pode ser. Aí, curei. Peraí você, amigo. Venha para nós. Aqui é o lugar seguro. Aqui não tem como a gente mais se preocupar. Ah, ele tem que vir junto? Ah, sim. Todo mundo tem que sair junto. Todo mundo. A gente precisa dele. Eu acho que ele tá atrás de evidências, por isso que ele tá... Ah, ele falou ali, ó. Dá pra digitar, ó. Ah lá, sim. Dan Shapes just belong. A forma tá lá embaixo dele. Sim. Mas como assim? Se ele ficar em cima, não pega? De certo? Eu acho. Será que a gente vai ajudar? É que não tem como a gente ajudar, eu acho. É, então. Nossas vidas estão... Eu posso tacar uma... Uma granada ali de cal... E não dá pra correr da forma, porque a forma é muito rápida, galera. Tipo assim, você só consegue ver apertando a visão, essa visão bizarra aqui que é o Z. Meu Deus, bem. Onde a gente ia parar? Olha o bicho aí. Cuidado, o bicho vindo. Ah! O cara... Então, isso que eu falei que a gente não pode pisar. Ah, a forma ali na frente, ó. Olha lá, ó. Isso que eu falei que a gente não pode pisar. Sério? Ele... Ó, cuidado que tem um... Eu recuperei o drone dele. Boa. Vem, meu filho, pula aqui. A forma tá bem embaixo dele mesmo, na casa... Na parte de baixo. Se você apertar, às vezes você consegue ver o bicho. Eu vou jogar isso aqui, ó. Boa. A forma atrás de mim. Corre, 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 corre. Pronto, segui. Corre, baby, corre. Pra cá, pra baixo. O cara tá vindo? Não, ele tá lá ainda. Ele tá lá em cima ainda. Mas é que ele... Ele vai ter que ser pego. É, então. Se ele ficar... Se ele ficar lá pra sempre, ele não vai fugir dali. Eu posso tentar, mas eu acho que não dá pra cegar... Ah, deixei. Eu tô... Eu tô falando... Eu tô falando pra ele correr. Porque se ele se transformar, a gente vai salvar ele. Claro, e ele tá cheio de energia ainda. É. Vai, vai, vai. Ele tá correndo, ele tá correndo. Vai, 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 vai. Aqui, amigo. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Boa, 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 boa. Vamos, galera. Vai dar certo. Meu Deus. Meu Deus. Boa. Boa, boa. Conseguimos, conseguimos. Aí, vamos devolver o turno dele, ó. Boa. Boa. Foi, foi difícil, porque ele tava ali preso, por causa daquela forma bizarra, escondida na alta dimensão, mas conseguimos escapar. Foi difícil. Ela ficava ali embaixo, né? Parece que tava preso na parede. Sim, meu. Nossa, bizarro demais. Bom, conseguimos escapar. Foi, foi bom. Foi bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Conseguimos escapar. E é isso, então. Muito obrigado, baby, pela sua presença e ajuda aqui nessa misteriosa jornada. Nossa, eu amei esse jogo. É muito, é muito terror psicológico isso daqui, galera, porque você tem que ser silencioso o máximo de tempo, você não pode querer correr a todo o estampo, porque senão você pega o que aconteceu comigo e aí já era. Não tem forma. E o pior, que às vezes tu nem sabe quando eles te pegam, porque acho que não tem ninguém. Exatamente. Exatamente. Você nunca sabe quem tá atrás de você, quem tá do lado. E vocês viram que eu tentava correr, aparecia outro, aparecia outro e assim ia. Fui possuída, baby, também. Mas o jogo é muito legal. E se caso eu vou querer mais episódios, deixa aquele seu like e o canal da baby tá na descrição pra estarem conhecendo um ótimo canal. Eu recomendo muito. Obrigado, baby. Imagina que agradeço. Beijo, gente. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Falou!